Olá, tudo bem? Eu quero passar aqui quatro dicas que eu acho que são importantes para qualquer casal viver melhor, aproveitar mais a vida, ter uma relação mais saudável, mais feliz e, consequentemente, mais duradoura. E essas dicas que eu passo para você não são teorias, não são coisas que eu li ou que eu imaginei que pudessem dar certo. São coisas que eu descobri que dão certo depois de apanhar muito, depois de brigar muito, depois de sofrer muito, depois de enfrentar muitas crises no relacionamento, eu comecei a perceber que se a gente não aplicar essas dicas, a gente não consegue ter uma relação saudável. E isso vale para qualquer casal, especialmente quando um casal é cristão. Mesmo sendo cristão, se não aplicar as dicas corretas, você pode ter uma relação desastrosa sim. Sabe por quê? Porque Deus deu inteligência ao homem para usar, não para enfeitar a cabeça, tá bom? E a primeira dica é essa. Esforcem-se para mostrarem quem vocês realmente são logo no início. Não leve o seu teatro por muito tempo, sabe por quê? Porque lá na frente vai ser muito mais difícil para você dizer quem você realmente é. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece com a maioria esmagadora dos casais. Quando a gente se conhece, a gente monta um personagem que procura agradar, satisfazer, fazer com que a pessoa que está ao nosso lado se sinta bem. Pois é, a maioria de nós faz isso. Só que o problema é que a gente não é assim. A nossa personalidade não é essa. E aí o que acontece? Quando a gente leva o teatro muito tempo à frente, aí a frustração da pessoa saber que a gente não é aquele príncipe, aquela princesa, vai ser muito maior. Então já vá mostrando quem você realmente é para não decepcionar mais lá na frente, tá bom? Segunda dica. Se vocês ainda não têm filhos, façam de tudo para aproveitar a vida e fazer as coisas que com crianças seriam muito mais difíceis de serem feitas. Vou dar algumas dicas aqui. Viagens. Uma viagem com criança não é fácil de se fazer, especialmente se você tem pouco dinheiro ou quase nada. Então, aproveite para viajar, para fazer coisas que você, de repente, quer fazer agora, antes de ter os filhos. Aventuras. Se você quer praticar alguma aventura, faça isso antes dos filhos chegarem. Sabe por quê? Não dá para você submeter crianças a coisas que só adultos conseguem fazer, conseguem enfrentar. Encontros românticos. Use e abuse de encontros românticos enquanto vocês não têm crianças, porque depois que tiver criança, aí tem que cuidar da criançada. A menos que você tenha aí uma boa avó muito disposta a ficar com as crianças para você ter o seu encontro romântico, tá bom? Faça isso antes de ter os filhos. Terceira dica. Não permita que a voz dos fanáticos religiosos fale mais alto que os anseios da sua sexualidade e a própria voz do Espírito Santo de Deus em você. E aqui eu falo especialmente aos casais religiosos, os casais cristãos. Tome cuidado. Sabe por quê? Se tem uma coisa que mela uma relação, é quando a pessoa começa a dar muito ouvido para alguns fanáticos, alguns radicais religiosos. E aí a pessoa deixa de viver e explorar a sua sexualidade, que é um elemento criado por Deus para que homem e mulher pudessem ter satisfação e prazer na relação. deixam de atender os anseios da sua sexualidade, explorar a sua sexualidade, porque tem um fanático religioso na igreja que vive dizendo não, uma mulher não pode pôr um baby doll, uma roupa dessas para dormir, porque e se Jesus voltar e encontrá-la com esse baby doll? Gente, com todo respeito, pelo amor de Deus, não deixe de oferecer prazer à sua parceira ou prazer ao seu parceiro por conta de lendas, por conta de fanatismos religiosos. A mulher conceda ao marido aquilo que lhe é devido e o marido conceda à mulher aquilo que lhe é devido. Quarta e última dica. Essa é especialmente pra vocês, homens, meus amigos, meus companheiros. Se for pra dar lugar à preguiça e indisposição, que seja para as suas coisas e não pras da sua esposa. Ah, não entendeu? Vou te explicar. E eu vou usar o meu exemplo pra dizer pra você que eu, por muito tempo na minha vida, eu fui assim. Quando eu queria alguma coisa pra mim, eu ia na hora buscar. Eu ia fazer aquilo na hora, quando era pra mim. E quando a minha esposa me pedia pra fazer alguma coisa que fosse pra ela, pra cozinha, pra casa, pra qualquer coisa, eu primeiro iria fazer todas as coisas minhas e depois se sobrasse uma pontinha de disposição, aí sim eu ia fazer. É aquela história de deixar um chuveiro que precisa ser consertado, às vezes, dois, três meses lá, com problema, e a esposa falando na cabeça. E a pessoa nunca se mexe. Eu comecei a perceber que tudo que era pra mim, eu fazia na hora. Eu fazia no dia. Mas quando se tratava de fazer alguma coisa pra minha esposa, eu ficava sempre dando desculpa e enrolando, até que um dia Deus me mostrou isso. Falou, Ney, já percebeu que quando você quer uma coisa, você corre e dá um jeito na hora? E pra sua esposa, você sempre inventa uma desculpa, uma indisposição? Cuidado, meu irmão. Não seja como eu fui. Porque isso pode melar a sua relação, sim, senhor. Eu vou gravar um outro vídeo falando mais aprofundadamente sobre as questões da sexualidade, sobre o entrosamento do casal e sobre o lazer necessário pra família. São coisas que podem fortalecer uma união, fortalecer uma família e uma relação. Mas isso fica pro próximo vídeo. E eu vou te pedir um grande favor. Se inscreva no nosso canal agora, dá um clique aqui, não custa nada, basta se inscrever, porque assim que eu gravar esse novo vídeo, você já vai ficar sabendo. Dá um like se você gostou. E se você não gostou, dá um dislike. Agora, o mais importante ainda. Deixa aqui embaixo nos comentários mais dicas que você julga que realmente podem contribuir na relação de um casal, porque assim eu posso gravar essas dicas e ajudar muitas pessoas. E você vai ter a sua contribuição nessa grande ajuda pra que a gente possa fortalecer a família. Que Deus te abençoe, abençoe seu lar, abençoe seu casamento e te dê uma noite maravilhosa em todos os sentidos. E aí E aí E aí E aí E aí